Vira bandida que me traz tristeza Tirou de mim toda a beleza Estravizou meu coração Me afogou na paixão Eu já não sei mais o que é o amor Tamanho desilusão A genticidade se pega em troca Espera receber Amor Vira que você Não soube me entender E é mais um canto de amor Que dançou mais valor pra sonhar Não falou muito bem sem nadar Não foi tempo perdido de amar Com certeza vou encontrar Alguém que me diga eu te amo Um sincero amor eu declamo Sei que outras virá em seu lugar Ia se me fazer negar e cortar Tu vão ter mais O que mais quero É alguém que me faça feliz E é mais um caso de amor Que dançou mais valor pra sonhar Não falou muito bem sem nadar Não foi tempo perdido de amar Com certeza vou encontrar Alguém que me diga eu te amo Um sincero amor eu declamo Sei que outras virá em seu lugar Ia se me fazer negar e cortar Uma pela raiz E o que mais quero É alguém que me faça feliz O que mais quero É alguém que me faça feliz O que mais quero É alguém que me faça feliz